Pessoal, esse é o nono capítulo da websérie Os Filhos da Estrada, da nossa viagem de bicicleta pela Turquia e pelo Irã. Se você gostar, se inscreve no nosso canal e não esquece de apertar o sininho aí para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Aí você não vai perder nenhum, né, Rafa? Aham. Meu, esse capítulo, a gente entra mais no Irã e acontece cada vez mais surpresas, cada vez mais interessante, não dá para descrever. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta aí que a gente vai responder depois, tá? Mas, meu, muito interessante. Se você gostar, não esquece de dar o seu like, tá bom? Obrigada. E aí A CIDADE NO BRASIL Desde os primeiros quilômetros pedalados no Irã, sentimos que os iranianos são ainda mais hospitaleiros que os turcos. Recebemos vários convites e conviver com eles era muito divertido, apesar da barreira linguística. Identificamos-nos rapidamente com a forma simples do iraniano. Um tapete no chão, as famílias reunidas, muita conversa e pronto. Já está revelado o segredo da felicidade. A CIDADE NO BRASIL Pouco importam seus bens materiais. Os sorrisos, a amabilidade e o carinho com que nos tratam são impagáveis. O caminho velho para Tabriz nos custou muitas voltas, mas valeu a pena. Infelizmente, não pudemos entrar na cidade por aquela via secundária. No meio desse trânsito caótico, apareceu um ciclista que nos guiou até o centro da cidade. E quantos quilômetros você fazes cada dia com essa via? Minha casa? Sim. 50 quilômetros. Cada dia? Cada dia. 50 para virar, 50 para voltar. Sim. 30 quilômetros. E você tem esse barco? Você trabalha aqui? É meu barco. Sim. O barco. Ok. Por que você prefere vir com bicicleta? Muito, 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 muito bom. Então? E muito bom. Para a saúde? Sim. Sim, sim. Então, foi muito bom que você nos ajudou a vir aqui. Muito, muito bom. Há seis meses que Reza começou a utilizar a bicicleta para ir ao trabalho. Sua alegria e empolgação me fizeram lembrar lá da época em que eu comprei uma bicicleta para ver se eu perdi a barriga, um ano antes de começar a volta ao mundo de bicicleta. Assim que nos instalamos em um hotel, ele nos levou, junto com sua família, para conhecer e almoçar no Grande Bazar de Itabu. Se inscreva no canal. O mercado é cheio de coisa. Que perfume você consegue sentir aqui? Nossa, vai comer da pérsia. Considerado como o maior bazar coberto do mundo, é um dos mais antigos e importantes de todo o Oriente Médio e foi tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. O Irã de hoje ocupa a região da antiga Pérsia e os tapetes daqui são um dos produtos de destaque do bazar. O pai do Reza comercializava tapetes, por isso ele conhece tudo por aqui. Ele nos levou a um pequeno restaurante escondido nos subterrâneos do bazar para nos oferecer uma comida especial. Passo a passo, ele nos mostrou como saborear o abiguchi, a carne de água. Vai partindo, meu irmão. Como que é? Vai cortando? É, vai espedaçando. Vai, vai espedaçando. Vai enchendo o prato. Rápido. Estou muito lerdo. Tá bom. E a prática? Anos de prática da recitimentar o pão antes. Agora? O pão até vai segurar o pote. Isso aí é um prato para as roscas. Isso aí é um prato para as roscas. Isso aí é um prato para as roscas. Tira esse? Tira o osso para amassar. Depois do mercado, o Reza nos levou a um mecânico para arrumar a bicicleta da Rafa. Era só para dar um aperto no movimento central, mas Mohamed fez questão de abrir tudo e fazer uma revisão geral. Depois de verificar que tudo estava de acordo, lubrificado, revisado, eu perguntei. Mohamed, o que é? Mohamed é o que é? Você é um turista frito. É frito, é frito. Muito obrigado. Após uma tarde agradável na companhia de Reza, sua esposa Afsane e sua filha Taria, eles nos convidaram para ficar hospedados em sua casa. No dia seguinte, saímos do hotel e com o nosso anfitrião, nos aventuramos pelas ruas de uma das maiores cidades do Irã. Que tal a experiência de andar na linha do ônibus, Rafa? Cruel. Mas vamos lá, seguindo a um turista local. Quase chegando na casa de Reza, paramos para visitar um parque e conseguimos registrar um pouco do que é a receptividade nesse país. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Está bem? Ok. Por favor. Estão aqui. Por favor. Ninguém nos conhecia, mas o assédio é comparado ao que receberia uma personalidade famosa. Realmente, eles têm um carinho todo especial com o turista. Reza convidou seus melhores amigos, Sirus e Mahanwar, para participar desse belo jantar feito pela Afsanya. É claro que sempre fazemos um pouco de economia quando recebemos um convite. Entretanto, o maior valor não está na refeição ou no hotel que não precisamos pagar. O verdadeiro tesouro reside no turbilhão de informações culturais que recebemos ao entrar na casa e sentar à mesa de uma família típica de uma cultura distinta. Essa é uma experiência que não se compra. Está chique. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim, estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal.